E aí, o senhor Kataguiri, então já que você apareceu aqui, nos dê novidades aí sobre... Sobre primeiro a votar, antes de entrar em falar do que rolou ontem no Abin, me conte do seu lance da votação da tributária e dessa história da anistia dos partidos, porque o Dudu Bolsonaro, ele votou com o PT. Ah é? Votou? Ele, o Tiririque e mais alguém votaram com o PT. Não, eu acho o seguinte, né, sobre a regulamentação de reforma tributária, no final das contas teve aumento de imposto, né, principalmente você viu aí do setor imobiliário, que eu acho que é o setor que mais levou a maior tongada de todos. Também, nossa querida Coquinha, sorte que eu bebo Coca Zero, porque as bebidas açucaradas entraram no imposto seletivo, então... Tudo... Ah, quem toma aqueles Yopro tem açúcar, não tem? Não. Não. Não? Então não entrou, mas sucos, enfim... Bebidas lácteas entraram? Tudo que tem açúcar. Se coloca alguma coisa de açúcar... Armas entraram? Não, a arma ficou de fora. Ficou de fora? Ficou porque já tinha ficado de fora na PEC, né? Aí como não conseguiram colocar na PEC, não colocaram na regulamentação. Ah, pelo menos isso. É porque assim, teoricamente, né, o imposto seletivo é o que faz mal ao meio ambiente e o que faz mal à saúde. A arma nunca prejudicou a minha saúde. É, então... Exatamente. Prejudica a saúde dos outros. Agora a minha... É... O que mais? Teve imposto seletivo... Todos os carros acabaram entrando no imposto seletivo, inclusive elétricos. Ah, o eletro... Como assim o eletro que entrou? Ficou assim, como... Não, eles usaram a mesma justificativa, tipo assim, eles consideraram que o Brasil é a Europa e que a nossa matriz energética é suja, como se a gente queimasse carvão, e aí como usa eletricidade, precisa estar no imposto seletivo. Então eu falei, mano, então tem que colocar o alumínio no imposto seletivo, porque é hiperintensivo em energia. Qualquer loja que usa energia elétrica tem que entrar no imposto seletivo, então. Então um ar-condicionado... É, um ar-condicionado também teria que entrar no imposto seletivo. Nessa lógica do que tributaram... É... Do que tributaram carro... Chuqueiro elétrico... É. Que coisa imbecil, velho. Petróleo e gás... Não, queriam taxar exportação de petróleo. Tipo assim... Mas, deixa eu te fazer a pergunta aqui. Não se exporta tributo, isso é uma coisa básica. Quais foram os critérios da idade? É meramente arrecadatório? Agora ele tá fazendo uma escolha em quem vai sofrer... Ele tá escolhendo quem vai sofrer os efeitos disso. Sim. Eu falei no começo da live, e esse é o critério, inclusive é o título da live aqui. Há um critério de punição à classe média? Se não de punição, de preferência. Do tipo, olha, o eleitor do Lula escapa aqui, então o povo, ele tira umas coisas da cesta básica, mas a classe média, se for pra jogar alguém, joga na classe média. Porque você vai pegar aquelas coisinhas de cheinho, é classe média. O miserável, o miserável não compra. Sim. Você vê isso? É, eu acho que tem dois aspectos aí, né? Um aspecto é de facilidade de arrecadar. É muito mais fácil arrecadar da classe média, né? Porque é uma quantidade razoável de pessoas, não são pessoas muito organizadas politicamente, não são pessoas muito poderosas, e são uma base de arrecadação razoável. Pra taxar o miserável, assim, primeiro que você precisa encontrar o que taxar, e pra taxar as elites, as elites estão em poder o suficiente pra não serem taxadas e pra fazer o seu lobby. E o miserável, ele tá na economia informal também, né? Sim. Muito difícil. Não, mas é muito mais fácil taxar o miserável pelo consumo. Mas você sabe que estão... Pelo produto de consumo. É, mas você sabe que estão... É, o miserável, no final das contas, paga no consumo. Mas você sabe que estão tentando formalizar... Estão fazendo... Fizeram um esforço gigantesco de formalização, criando a figura do nanoempreendedor. Não, é mentira. Sério, nanoempreendedor. Nossa! Agora ele tem o microempreendedor e tem o nano. O nano é faturamento de R$50 mil por ano. Faturamento. Faturamento. Então, tipo assim, o cara é um CLT, né? Só que ele... Assim, e veja só, a esquerda toda... A esquerda toda celebrando, né? A reforma tributária e tal. Mas no final das contas, o nanoempreendedor não é nem um MEI. Porque ele não tem nem direito previdenciário. Ele não paga nada, só que ele não recebe nada. Ele, tipo assim, ah, você é um informal? Você vai deixar de ser informal. Foi só isso. Só que você não muda nada. Você só vai ser formal. Só que, tipo assim, no final das contas, eles legalizaram um modelo que não tem lei trabalhista, que não tem previdência, que não tem nada. Então, tipo assim, e aí, galera? E o trabalhismo? E o sindicalismo de vocês? Qual o objetivo em fazer isso? Diminuir a informalidade? Catalogar, galera. É, ter os caras registrados. É cadastrado, assim. Porque depois você taxa uma hora, né? Um momento... Sim, sim. É, porque no final das contas, às vezes, muitos dos informais trabalham ou com contrabando, ou trabalham com... Enfim, não tô falando que a grande maioria dos informais, eu tô falando que existe uma parcela de informais que trabalham com contrabando. Existe que trabalham com sonegação. Cara, o cara que trabalha com bugiganga em qualquer cidade, e tem um monte de gente que trabalha... Tem muamba, vendedor de muamba. Lógico, é contrabando. Não tô aqui, ele fala, julgando se o contrabando é válido. É contrabando. Sim. Então, só pra entender aqui, qual é o cálculo político do Haddad nessa história toda? Ele acha que ele, meio que pro PT e pro Lula, é o fiador da economia, é o cara que não deixa tudo ir pro buraco, e pro mercado também é a mesma coisa, é o cara que não deixa o PT fazer o que o PT quer fazer 100%. O que o PT quer fazer nesse sentido? Gastar o máximo possível e poucos... Eu acho que assim, o PT, o Haddad ainda tem a preocupação de, não, vamos fechar as contas arrecadando mais. Hoje o PT nem isso, o PT, mano, foda-se arrecadar, vamos só gastar mesmo e endividar. É a Globo falando do aumento de impostos, vamos ver o que eles falaram. Uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter, de muita serenidade, não se deixando contaminar, pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá pra agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério pra dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar pra sociedade inteira. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica, a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil signatário do Acordo de Paris não pode deixar combustível fóssil livre de impostos. Já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, pra mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá, certamente, da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema direita, qualquer dela assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho. As redes sociais fazem barulho. E aí? É tipo assim, basicamente o Lula tem que ser muito didático pra te cobrar imposto. É isso. Essa é a grande defesa. É uma consultoria de marketing que você tá fazendo. É, é. Olha, o Lula tá cobrando imposto errado. Ele tinha que cobrar imposto e falar que ele tá cobrando imposto pra acabar com a completa destruição que o Bolsonaro promoveu. Sendo que a primeira mudança do Lula foi acabar com o teto. Exatamente. A primeira mudança. Então, não, e a argumentação dele é não. Vamos resgatar, né? O argumento é o governo Lula está restabelecendo a ordem fiscal. Mas o que é restabelecendo? Que ordem fiscal? O arcabouso fiscal tem uma obrigatoriedade de gasto. Independente se a gente pode estar na pior crise do universo. O arcabouso estabelece que existe um piso de gasto. E supostamente era pra ser um limitador fiscal. Então o que ele tá restabelecendo? Ah, precisa ser muito didático pra mostrar que o Bolsonaro destruiu e que o Lula tá restabelecendo. Tá restabelecendo o quê? Ah, porque combustível e imposto não podem deixar de pagar imposto. E o ICMS, que é o mais caro que o imposto que é pago? Não cobrar tributo federal não significa isentar de imposto. A gente não tá descobrindo acordo internacional. É tipo assim, o negócio é elementar. Agora, uma coisa que me espanta ali na estratégia da Globo News é eles falarem abertamente como consultores dos caras entendendo que o assunto é problemático pro Lula. O Lula não tá lidando bem com a população sobre isso. E ainda assim, eles compram pra eles o problema e não tão ligando. Porque o que eu fiquei sabendo recentemente que era assim, a Globo tá começando a tirar o pé. O editorial do Globo e o editorial da Globo começou a tirar o pé do Lula. Ah, é? É, o Globo News não. Globo News, os caras tão indo. E fica rolando essas coisas que são... É muito constrangedor. Outra coisa que eu ia te perguntar. O Beraldo, até uma vez ele veio aqui na live e explicou. Ele tava contando. O PT tá fazendo controle de preço dentro da Petrobras. Aí eles ficam falando em controle fiscal, mas eles estão jogando a bomba pra dentro da própria Petrobras. É, exato. Pelos prejuízos que sempre teve. E que aí, no final das contas, vai sair do Tesouro. E aí vai ter que pagar isso com aumento de imposto pra ele fingir que... Que tá fazendo controle fiscal. É, que tá segurando o preço do combustível e sendo responsável fiscalmente, né? É. Tem mais... O que que é? A Haddad atribuiu... Mas isso que você falou, muito interessante, assim, do descaramento deles se tratarem como assessoria de imprensa. E não é... Tipo assim, não, nós temos que ajudar o governo e o governo tem que fazer XYZ. Tipo, mas e aí, jornalista? Ó, a principal é que você... Você sempre... Soube dialogar bem já com os jornalistas, mas a Natuza é uma das principais nisso. Olha, o governo tem que saber conversar com as redes. Não tá legal esse tipo de... É ela e aquela outra que é a Sadi. A Sadi, assim, ela não esconde. Olha, o governo poderia adotar uma outra abordagem. Ela fala meio assim, uma outra abordagem, né? Sobre esse assunto. Você viu que... Paradoxalmente, o governo fica mostrando de um lado o que tá indo bem aos números da economia, né? Ah, a inflação reduziu. Só que todas as pesquisas de opinião recente que avaliam o governo mostram insatisfação com o preço dos alimentos. E aí, o que que tá acontecendo aqui? De um lado, eles vêm com pesquisas mostrando ah, a inflação caiu. E de outro, a insatisfação das pessoas aumenta. Tem um contrassenso nisso. E as pessoas sentem, percebem que o dinheiro delas tá valendo menos na hora de fazer as compras. Mas, ao mesmo tempo, o governo sempre ó, abaixou a inflação novamente. Quem tá errado nessa história? Cara, é o governo, né? Porque é visível que quando você vai pro supermercado, seu dinheiro tá valendo menos. Que você tá conseguindo comprar menos coisa do que você comprava no passado. Ah, mas o desemprego tá baixando. Mas e a renda média dessas pessoas? Elas estão sendo substituídas... Elas estão substituindo seus próprios empregos por empregos que pagam menos. Por empregos mais precarizados do que antes. Então, você baixar a taxa de desemprego não necessariamente significa uma melhora no bem-estar geral. E, além disso, o que a gente vê de retomada de crescimento de PIB no ano passado, foi muito puxado pela recuperação do turismo, da hotelaria, dos bares e dos restaurantes pós-pandemia. Coisa que não vai acontecer nesse ano. Não vai ter o mesmo boom nesse ano. Ainda mais com o governo... Você acha que foi isso? Eu acho. Boa parte. E outra parte safra recorde no agro, né? Eu lembro da safra recorde. Mas não teve um lance da retomada da economia chinesa? Porque a China saiu o negócio de Covid no final de 2022 para 2023. E aí teve aquela coisa de investimentos internacionais em países. Entrou muito dinheiro no Brasil no ano passado. Esse dinheiro começou a sair. Esse dinheiro não está saindo esse ano. Foi meio artificial. E a galera fica... Pelo menos o PT foi construindo a ideia de que o Brasil voltou. E boa parte do número de desemprego do ano passado veio de criação de novos concursos públicos acabando com o congelamento que você tinha antes de criação de novos concursos drenando o dinheiro do Tesouro também. Então foi um crescimento também muito baseado em aumento de gasto que é um aumento de gasto que não se sustenta porque foi fazendo dívida. Foi aumentando dívida. Então... É a mesma coisa. Ah, estou... Caralho, esse mês gastei 60 mil no cartão de crédito. O pai está voando. Tipo, nossa. Paguei... Eu dei a entrada num carro, mano. Está da hora a minha vida agora. Fiquei num hotel cinco estrelas e tipo, beleza, e o mês que vem, né? Só que os meses demoram para passar quando você é um país inteiro. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.